Carlos Viana foi um dos dois senadores eleitos por Minas Gerais. O jornalista, candidato pelo PHS, Partido Humanista da Solidariedade, teve pouco mais de 3 milhões de votos. O meu partido não coligou com ninguém, não tive governador para pedir voto para mim, não tive ex-governador, pelo contrário, na coligação o ex-governador pediu voto para outro candidato, até quebrando um trato que havia sido feito que ninguém, não haveria peso, mas Partido, você já viu, na hora da sobrevivência, cada um defende o seu próprio lado nessa história. O que eu entendo do que aconteceu no Brasil, e a palavra certa, é que a população fez uma limpeza. Nós temos escândalos atrás de escândalos que agora receberam de fato a resposta que mereciam. O eleitor foi lá e disse, não, não estou satisfeito e eu não quero mais essas pessoas continuando. Tanto que o Senado, por exemplo, a renovação chegou a 80%. Nós teremos as cadeiras ocupadas hoje por nomes novos que, boa parte, não exerceu essa função. É o meu caso. Então, o que eu entendo é que o eleitor, ele, ao contrário de se abster, como a gente esperava e preocupava com isso, de termos uma abstenção de quase 50%, o eleitor foi à urna, votou e deu um recado muito claro. Ou se trabalha com transparência, se trabalha com compromisso, ou então não terá mais voto e continuidade política. É como o senhor já disse, foram mais de 3 milhões de votos dos mineiros. Como senador da República, o que o senhor pretende fazer por Minas? Bem, o Senado é, antes de tudo, uma casa fiscalizadora. Ela é propositiva, pode trabalhar as leis e nós vamos fazer isso com muita firmeza. Mas o que nós primeiro vamos fazer é esperar a eleição para o governo, saber quem vai governar Minas por quatro anos e, como senador, nós vamos trabalhar muito pelo refinanciamento da dívida de Minas Gerais. Se nós não fizermos isso hoje, os servidores não voltam a receber em dia, o Estado não retoma a capacidade de investimento. Então, um dos primeiros passos é defender esse refinanciamento da dívida lá em Brasília. O segundo passo é nós levantarmos um grande questionamento sobre o atraso que nós temos em nosso Estado, nas estradas, por exemplo. Falar em arrumar as rodovias mineiras não é falar simplesmente em melhorar só para os mineiros. É falar de um grande plano nacional de reorganização e infraestrutura do país. Se o Brasil quer ter um custo de produção menor, se o Brasil quer exportar mais rápido, se o Brasil quer ter capacidade de gerar emprego novamente, vai ter que pensar num plano de duplicação de rodovias. E isso passa por Minas Gerais. É a maior malha rodoviária do Brasil. É um Estado central. Nós estamos no centro da região mais rica do país. Então, nenhum plano estratégico no Brasil pode passar sem falar em nos ouvir e trabalhar por Minas Gerais. Então, esse levantar de um questionamento e buscar obras para Minas faz parte de um projeto nacional de crescimento. Viana, ninguém melhor do que o povo para poder perguntar o que eles querem para Minas, né? Vamos acompanhar duas perguntas, então. Oi, Carlos Viana. Meu nome é Darlison, sou promotor de vendas. Eu queria saber quais são os seus projetos para estar incentivando os jovens a saírem do crime em questão de primeiro emprego, essas coisas. Darlison, em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta. A questão da violência em nosso país, ela tem vários aspectos. O primeiro deles, na minha opinião, é a questão da impunidade. O Brasil trata com muita leniência, o que é isso? O Brasil trata com muito cuidado, até demasiado, quem mata e dá muito privilégio. Homicídios, é uma preocupação grande. Um homicídio no Brasil começa com seis anos de condenação. A pessoa tira a vida da outra e tem seis anos, fica um ano e meio recluso e daí é solto. Está errado isso. A gente tem que começar a dizer que nós não toleramos mais a violência, que a vida do outro tem que ser respeitada em qualquer que seja o aspecto. Então, um dos primeiros passos é a gente rever as leis e ser mais duros com elas. A questão da redução da maioridade penal é um assunto que nós não podemos mais atrasar. A gente tem que discutir. Não é acabar com o ECA, mas é a gente pegar, por exemplo, um adolescente de 17 anos, 11 meses, 29 dias, comete um estupro. Ele é incapaz? De jeito nenhum. Ele tem que assumir isso como um adulto. Essa história, a gente tem que mudar isso. São questões que a gente tem que começar a abordar. Agora, nós temos que trabalhar também o lado preventivo dessa história, que é não permitir que novos jovens ingressem no crime. Como é que nós vamos fazer isso? A gente já entra em outra questão, a educação pública. Hoje, os nossos adolescentes, 40% deles abandonam a escola com 16 anos de idade. É a média brasileira. Nós temos que fazer com que a escola se torne local de fato de aprendizado, onde eles possam ter uma profissão e, ao se formarem no ensino médio, tenham a capacidade de trabalhar. As pesquisas todas nos mostram que, quanto mais tempo uma adolescente fica em sala de aula, menos tendente ao crime ou se juntar à criminalidade, ele fica. Nós temos uma segunda pergunta. Olá, meu nome é Renata, trabalho na área da educação. Sou professora. Eu queria perguntar para você, Carlos Viana, qual é a sua proposta para melhorar na área da educação? O que o senhor acha que está precisando mudar? Renata, em primeiro lugar, meu muito obrigado também pela pergunta. A escola pública brasileira hoje passou por um desmantelamento gigantesco. Nós tivemos uma mudança importante, que foi a discussão das disciplinas. Nós aumentamos muito o número de professores, mas os salários se tornaram menores. Isso obrigou os profissionais a terem mais empregos e o desgaste é muito grande nessa história. O que nós temos hoje também no Brasil é algo estranho. Nós temos no país o quarto maior investimento no mundo em educação. O Brasil investe muito em educação. A questão é que esse gasto não é feito da forma correta. Primeiro, o Brasil gasta muito com o ensino superior, muito. As universidades brasileiras desempenham um trabalho fundamental, especialmente as federais, mas elas são caras. E não são caras porque são desnecessárias, são caras porque a gestão delas não é bem feita. A gente primeiro tem que começar a gerir o dinheiro da forma correta. O Brasil investe pouco na educação básica, as creches, a alfabetização dos primeiros anos de ensino. Nós temos que começar a inverter esse trabalho. O segundo, a gente tem que rediscutir essa questão do piso dos professores. Nós temos que começar a discutir como é que nós vamos fazer para melhorar o salário dos professores hoje dentro de uma visão de aprendizado. Essa é uma discussão nacional. E eu aqui digo para vocês que da forma como está estruturado, da forma como os sindicatos, inclusive, que representam a categoria, levaram o Estado, não deu resultado. A gente tem que começar a discutir uma nova educação pública nesse país, como é que nós vamos fazer para valorizar os professores. E não passa somente por uma questão de dinheiro, não. Passa por uma questão de a gente rever as estruturas e como nós vamos fazer. Por exemplo, há propostas diversas. Falar, vamos ter colégio militar. Os colégios militares têm resultados muito bons porque eles investem quatro vezes mais. Um professor ganha três vezes mais que o professor comum e você investe quatro vezes mais que a escola pública. Se você investir a mesma coisa na escola pública, você vai ter o mesmo resultado. Então, hoje, a gente tem que sentar com os professores, a gente tem que sentar no país e provocar uma grande discussão sobre o que nós queremos da escola pública. Nós trouxemos uma pergunta que foi enviada pelo Flaviano Cunha, diretor de jornalismo da TV Candidésio. Ele fala que na próxima legislatura deve ser apreciado pelo Senado a reforma da Previdência, um assunto que atinge todo o Estado, né? O país. Como o senhor, como senador, vê essa proposta e o que o senhor defende sobre essa questão? Flaviano, boa pergunta. Nós precisamos de uma reforma da Previdência. Quem disser que não, não está falando a verdade. Por quê? Nós temos uma população jovem diminuindo, um número cada vez menor de pessoas contribuindo com a Previdência e nós vamos ter o Brasil, daqui a 20 anos, um Brasil em que quase 40% da população vai ter mais de 60 anos de idade. Ou seja, é uma população que vai depender muito da Previdência. Nós chamamos isso de janela demográfica. O que é janela demográfica? O país perdeu uma grande oportunidade em criar uma riqueza previdenciária num tempo em que nós tínhamos mais jovens, crianças e pessoas em idade de trabalho. O que está acontecendo com o Brasil agora é que a curva começa a declinar. Nós vamos ter mais idosos dependendo da Previdência. Então, o déficit, a tendência é que ele aumente. Essa é uma realidade. Agora, qual reforma nós precisamos? Essa é que é a discussão. Porque a que está proposta pelo presidente Temer tira direitos de quem já tem pouco. Porque, vamos entender uma coisa aqui. A Previdência tem três pilares. A Previdência não é uma só. A Previdência tem assistência social, Bolsa Família e a lei, o LOAS, que é a lei orgânica de assistência social. Pessoas com deficiência grave, idosos, pobres, sem renda. Nós não podemos mexer nisso. Como é que nós vamos mexer nisso? É gente que não tem a menor chance de sobrevivência. Tem que acolher essas pessoas. A Previdência é também as aposentadorias, os seletistas, quem trabalhou de carteira assinada, e servidores. E a Previdência é também seguro social. O que é isso? Você sofre um acidente de trabalho, não pode continuar trabalhando, quando a Previdência paga para você um seguro, até que você possa estar de volta. E é também a questão do auxílio-reclusão para os presos. Onde está o déficit? É uma pergunta que o governo não respondeu. O déficit está na assistência, está na aposentadoria, o déficit está no seguro social. Nós precisamos primeiro saber onde é que está o déficit. Porque quando a gente souber onde ele está, a gente vai poder trabalhar esse déficit da maneira correta. Carlos, muito obrigado pela entrevista. Para nós finalizarmos, gostaria que o senhor deixasse um recado, até agradecer-se pelos seus votos. Olha, eu quero agradecer a cada um dos 3.568.000 mineiros que votaram. E mineiras, eu digo a vocês que vocês elegeram um senador independente. Eu, quando abri os meus olhos na segunda-feira, eu dei graças a Deus, porque eu não devo nada a partido, não devo nada a grupo econômico, não devo nada a ninguém da política. Eu devo a você que me elegeu e hoje aos 22 milhões de mineiros que eu represento. Vocês tenham certeza, elegeram uma voz independente que sabe a responsabilidade de resgatar a dignidade do nosso Estado. Muito obrigado.